A gripe espanhola, ela na verdade, ela foi uma pandemia, uma pandemia é uma doença que afeta o mundo inteiro. E uma pandemia causada pelo vírus de influência, que é um subtítulo H1N1, esse que causa a gripe hoje. Outro aspecto curioso é que a gripe espanhola, ela tem o nome de gripe espanhola, mas na verdade ela não começou na Espanha. É que a Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial. E como ela era neutra na Primeira Guerra Mundial, ela começou a dar notícias sobre a gripe. E os países delineantes, os países que combatiam, eles não davam notícias. Então, na verdade, apareceu nos jornais espanhóis. Ela ficou com o nome de gripe espanhola, mas a gripe surgiu, na verdade, nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos que ela foi levada para a Europa. O que acontece? É claro que as pessoas estavam tremendamente assustadas, né? Porque é uma doença que apareceu, a pessoa podia pegar a gripe, podia morrer daquilo. A minha avó, aliás, falava sobre isso. Ela falava no centro de São Paulo, no centro de São Paulo, passava nos caminhões com os cadáveres. Porque não dava tempo de fazer caixão para todo mundo. Então, é claro que a população ficou extremamente assustada. Daí surgiram todas essas ideias. Olha, isso aqui é bom, acho que é bom e vou usar. A quina é uma erva que foi levada da América, foi levada do Peru, pelos jesuítas, para a Europa. Como ela era usada para tratamento da malária e ela, então, era interessante e funcionou, de fato. A Inglaterra lançou uma água tônica à base de quimio. Isso se tornou uma coisa popular. Quer dizer, teoricamente, se colocar você tomando água tônica, você não vai adquirir o problema lá, que é a malária, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? E no Brasil, a Antártica lançou a água tônica, que existe até hoje. A gripe não tem tratamento até hoje, né? A gripe, você trata os sintomas, mas a gripe, em si, o vírus, nós não temos tratamento que o vírus e a gripe especificamos.